E agora para finalizar, continuando, dias da semana em inglês, em tailandês, domingo, ok? Domingo! Domingo! De... Ar... 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 um um ah t o o e e Outra vez, o T é igual ao T em algumas partes do Nordeste. Nós falamos mais da moda do Rio de Janeiro, talvez por dentro da cidade das novelas da Rede Globo. Nós falamos Tio e eles falam Tio, ok? Então, a T, não T, a T, ok? Valeu! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!